Você já teve time com dois coreanos, né? Shrimp e Lucy, por exemplo, né? Você jogou com Shrimp e Lucy, né? É melhor ter dois coreanos que um, por exemplo? Você sente ou... Eu acho que é melhor pra fora do jogo, principalmente. Tipo, o Croc, ele ficou sozinho, querendo ou não, a gente não tinha nenhum técnico coreano e tal, então, talvez ele ficasse se sentindo sozinho. Principalmente no começo do split, acho que ele tava se sentindo bem sozinho, depois a gente começou a integrar mais ele com coisas fora de jogo também, e ele se sentiu melhor, mas... O cara tá um amigo, né? Pra ele é melhor então, pra ele poder conversar também com alguém. Eu já trabalhei com times que tinham gringo também, e é ruim porque, pô, você viu uma piada. Você tava no Twitter, você viu uma piada. Com quais gringos você achou de trampar? Trabalhei com o Alex, com o Peter... Não, lá você não tava com o Lava. Você não tava no Lava na época? Não, eu saí, eu saí. Saí no split que ele entrou. O Alex e o PDR era o Du, né? Na sua época eles eram Du. Sim, na época da INTZ eles eram Du. Depois eu trabalhei com o Alex também, na Cade também. Mas o Alex é bem diferente que ele fala português na época. Ah, mas na época eu não falava, não. Ele não falava na época, ele não falava. E tipo, é difícil porque, por exemplo, você vê uma piada no Twitter. Você fala, ô, que engraçado. Só que você não faz isso com gringo. Ah, então, tem momento que tipo, querendo ou não, por exemplo, eu quero falar com o Tim, eu vou falar em português com ele. Às vezes o Croc tá com a gente, e aí se ele tiver alguém pra ele conversar, ele vai conversar em coreano com o cara, por exemplo. Bom, o Croc fala bem inglês, ele tem um inglês legal. Fala bem, fala bem. Shrimp também, né? O Shrimp era bem inteligente. Tipo, o Croc e o Shrimp, muito inteligente os dois, tá ligado? Os dois que são muito parecidos, inclusive. Acho que o Shrimp teve mais holofote, né? Porque o Shrimp pegou times melhores. Acho que o Croc agora teve o primeiro time dele bom e já foi campeão também. O Shrimp foi pro Flamengo, né, velho? Então, Flamengo é diferente, né? Tinha o pai também, né? Ele jogou com o pai desde sempre, então... É. O Shrimp sempre teve mais holofote, assim. Mas o Croc é... É um bom quanto, talvez até melhor, mais inteligente. Ou mesmo tanto de inteligência e tal. Acho que os dois são bem parecidos. Ei, curtiu esse vídeo? Deixa o like. E, cara, queria recomendar vocês pra dar uma olhada lá no The Big Class, beleza? Que é o curso de game design do Marcão. Brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece, que manda muito bem, né, em game design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre game design, né? Quem sabe não pode ser. Sua profissão aí é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado. Já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1. O link tá aqui na descrição. Beleza? Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.